Ele é o maior fiagro com o número de cotistas listado na bolsa. Sim, gente, eu estou falando do Vigia11. Muito prazer, Savera, esse é o canal Diário Se Investedora e você é muito bem-vindo, muito bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, o que se sabe é que Vigia11 sempre pagou bons rendimentos, mas uma coisa que a gente vai dar uma olhada e que você nunca deve deixar desapercebido é Sim, todos nós gostamos de ver primeiro qual rendimento, quais os dividendos esse fundo tem entregado pelo menos nos últimos 12 meses. Isso é fato, embora que melhor ainda quando temos um acompanhamento de pelo menos 5 anos para trás. Fato é que quanto maior a rentabilidade que esse fundo de investimento entrega, seja ele qual for, sim, gente, está atrelado a um maior risco. Então, depois de você ver o valor da cotação, os seus indicadores, dá uma olhadinha também no relatório gerencial, porque é isso que a gente vai ver agora. A gente vai dar uma olhadinha em alguns indicadores, vamos ver também quanto que rende, né, quanto que rende de proventos ao mês investindo 100, 500 ou 1.000 reais. E depois, Vera, que eu vejo quanto que o fundo entrega de proventos, quanto que ele entregou de rentabilidade, o que é que eu devo olhar? Sim, gente, relatório, a gente vai para dentro do relatório. Uma boa notícia para a Langiru, mas que vai alegrar também, né, pessoas que têm aí, né, pagamentos de dívidas em atraso com a Langiru. Será que vai ter, né, uma melhoria aí? Será que vem novidades, coisas boas? Porque o fato é, né, por mais que a situação financeira da Langiru comece a melhorar, a gente sabe que não é só para o Vigia 11 que ela deve, ela deve para outros credores, né, gente? Então, vamos logo ver como que andam esses indicadores do Vigia 11. A cotação do Vigia 11, nesse momento que eu gravo o vídeo, está 7,99, está com dividend yield anualizado aí de 16,42%, mas esse valor está relacionado não somente, né, à distribuição de rentabilidade, mas também à variação da cotação, que a gente precisa ficar atento, tá? Dividend yield alto pode ser uma boa remuneração, mas pode ser também que o valor da cotação caiu bastante. O seu PVP está 0,84 e esse indicador nos mostra que o fundo já está com 16% de desconto, isso porque em 1 é o seu preço justo, ou seja, é valor patrimonial e valor a mercado, né, é da igualzinho e quando está baixo é porque ele tem um valor patrimonial e o mercado está precificando menor. Liquidez média diária de 1,82 milhões, considero uma boa liquidez. Nos últimos 12 meses ele teve uma variação aí de menos 1,11%, tá? Então negativo aí 1,11%. Olhando para a janela de tempo de 1 ano, o menor valor do fundo, né, da cota ficou aqui a 7,33, mas quando olhamos, né, um período maior e eu peguei aqui o período de 5 anos, nós vemos que essa cota bem lá no início já teve a 6,21, então mesmo assim, né, sufou algumas altas aí considerando o seu valor inicial, né, e sufou também algumas baixas, mesmo assim está um pouco acima, né, do que ele já esteve antes, tanto no período de 1 ano como no período maior aqui no mês 12 de 2021, bem ali no início, né, no comecinho do fundo. O valor patrimonial que a gente vê aqui por cota é de R$9,50, como está R$7,99, tem um desconto, gente, exatamente de R$1,51 por cota, tá? E em percentual a gente viu que é 16%. Bom, desde o começo de 2024, no mês 1 ele entregou R$0,12,04, no mês 2 teve aí seu menor dividendio de do ano, que foi de 0,08 centavos, 5 avos, 3, mês 3 ele entregou R$11,00, mês 4,11, e mês 5, mês 6 e mês 7 entregou R$0,10 por cota. Bom, e para os nossos cálculos, pegando como base os últimos proventos pagos, e também arredondei a cota para R$8,00 ao invés de R$7,99. Bom, com R$100,00 compraria-se 12 cotas e receberia aí R$1,20. Com 500 cotas, compraria-se 62 cotas e os proventos seriam de R$6,20. Com R$1.000, compraria R$120,00 e receberia um total de R$12,50 de proventos. Mas lembrando, se caso ele pague o valor que ele tem pago no próximo mês, e também, gente, outra coisa, sabendo que rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros. A gente apenas usa para fazer uma projeção. Bem, gente, dando uma olhada aqui no relatório da gestão e comentários do gestor, vai falar que o fundo encerrou o mês de maio com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRAS, distribuído em 33 ativos, no total investido de R$900,00 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. Vai falar também que a distribuição de rendimentos no mês de junho foi de R$0,10 por cota, o que equivale a uma rentabilidade líquida de CDI mais 3,4% ao ano sobre a cota patrimonial do mês anterior, ou CDI mais 6,5% ao ano sobre o preço médio de negociação da cota em junho. Em breve, relatório aqui, ele vai citar que há cerca de um ano, a cooperativa Langiru está em arcar com suas obrigações pecuniárias previstas no crédito concedido. Neste inteirinho, a cooperativa entrou em processo de liquidação extrajudicial, seguido de desinvestimentos e alienações de ativos. Então, a gente sabe que a Langiru, assim que viu que não conseguia pagar suas dívidas, ela começou a ir reformulando seus ativos, vendendo algumas empresas que não estavam dando lucro, estavam dando mais obrigações do que lucro, para poder estar amenizando aí seu endividamento, né? E também amenizar o quê? O custo operacional. À luz do ocorrido, desde o evento de inadimplimento, a gestão iniciou um processo de renegociação com a cooperativa e, em paralelo, seguiu com os meios necessários para a satisfação da inadimplência por meio da execução das garantias vinculadas às operações e da cobrança judicial das obrigações vencidas. Vale ressaltar que parte substancial das garantias das operações do fundo está vinculada à planta de frangos da cooperativa, que recentemente foi certificada para exportação para a China. Esta planta encontra-se, neste momento, com 100% de sua capacidade produtiva ocupada, sendo parte relevante desta produção destinada para uma empresa de proteínas de alcance global. A esteira de integração de aves atrelada ao processo produtivo é de aproximadamente 90 dias e a demanda diária da planta é de 150 mil aves, contribuindo com sua melhoria na capacidade financeira da cooperativa e dos cooperados nesse processo como um todo. Então, aqui, né? Uma luz no fim do túnel. Uma melhoria aí significativa para a empresa Langiru, essa cooperativa que vem tentando buscar melhorias, conseguiu aqui algo extraordinário, né? Conseguiu o quê, gente? Ela conseguiu ser aprovada para exportação e essa empresa está com 100% da sua capacidade produtiva ocupada, sendo parte relevante desta produção destinada para uma empresa de proteínas de alcance global. Então, menos mal, espera-se que a Langiru consiga ir saudando aí suas dívidas, né? Com certeza não é só com vigia, não. Deve ter muitos, muitos outras dívidas. Esse é o problema. Uma empresa quebra ou dá problemas financeiros, ela não tem uma dívida só com uma empresa. Ela tem várias dívidas, porque está tão fácil captar dinheiro no mercado de capitais, né? Ou abrindo empresa na bolsa, ou emitindo, no caso do agronegócio, emitindo CRAS, ou seja, né, títulos de renda fixa para captar dinheiro. Então, assim, se vê o apertado, aí emita o CRAS. Então, apertado, se emita o CRAS. E quando pensa que não há dívida, vai virando uma bola de neve. Na carteira de ativos do fundo, ele tem 9,71% alocado aqui para o CRAC ou Tribar. O segundo maior volume de PL alocado em uma empresa é de 9,50%, de 9,5% na verdade, alocado aqui para a Bela Agrícola. Aí, em seguida, vem 4 CRAS da FIA Gril, que corresponde aqui, gente, olha só, a 30,13% do patrimônio, juntando os 4K. E juntando essas três empresas, ou seja, os primeiros 6 CRAS, dá um total do PL alocado de 49,34%. E isso é muito preocupante, porque imagina só que praticamente a metade do patrimônio do fundo, né, está alocado em três empresas. Então, é complicado. É sempre bom também você dar uma olhada no quê, né, gente? Qual o indexador que está atrelado aos ativos desse fundo. Então, no caso do Vigia 11, é 100% indexado ao CDI, tá? E também a alocação do patrimônio está aqui, ó, praticamente 100% alocado em CRA, né, em CRA, tá bom? Já na alocação por segmento, tem aqui 38,9% em distribuidora, tem aqui 46,6% em cooperativa, 2,9% na indústria, 1,9% sucro alcooleiro, e 9,8% em produtores, tá? Está relacionado a produtores. Ele também tem a opção, né, gente, no relatório, a gente está dando uma olhada aqui no detalhamento dos ativos e vendo qual é a garantia, né, que se tem aí caso a empresa não consiga arcar com suas dívidas. Então, aqui, olha, nesse CRA da Bela Agrícola, né, a distribuidora de insumos agrícolas atuando nos estados de Paraná, da Catarina e São Paulo, tem como garantia a cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contrato de vendas de insumo. Então, se ele não conseguir arcar, o fundo tem esses direitos, né, de receber, porque são créditos creditórios, direitos creditórios decorrente de contratos de venda de insumo. Então, no caso, isso fica como garantia. Se a empresa não pagar, não. Então, se você não me pagou, o que é que você tem aí pra receber? Vamos ver aqui, porque eu também preciso receber meu money, que você não pagou. Gente, agora a seguir eu vou contar pra vocês qual foi a minha estratégia pra sair desse fiagro sem perder muito a valor patrimonial e qual foi a minha sacada. Bom, gente, eu já tive o Vigia 11 e eu vendi. Eu tinha um preço médio de R$10,49, R$10,50, mais ou menos, e eu vendi a R$9,34 antes que ele baixasse demais. E qual foi a minha sacada? Bom, eu tentava estar acompanhando sempre o relatório do Vigia 11. E aí, gente, teve um relatório que eu peguei, que eu vi lá que a securitizadora, ela tinha usado parte dos recursos que tinha lá uma gordurinha pra estar pagando a dívida no lugar da Longiru. Funciona mais ou menos assim. Quando um CRA é estruturado, ou um CRI, quem vai tomar dinheiro emprestado é o devedor, certo? E como nos financiamentos você não tem que ter pelo menos 20%, é exatamente isso que acontece. Quando uma empresa precisa levantar um dinheiro aí, através de um CRA, ela tem que ter também um capital inicial pra entrar, pra poder conseguir aquele empréstimo. Quando eu vi esse relatório, eu percebi que essa reserva que tinha lá pra cobrir eventuais pagamentos, caso a Longiru não conseguisse cumprir com suas obrigações, tinha sido já usado pra pagar uma parte ali, não era nenhuma parte da amortização, mas os juros mensais. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, vai cair muito, muito, muito esse fundo, esse valor de cotação, vou vender logo. Então, eu vendi a R$9,34, perdi sim, acho que R$0,16 ou R$0,15 por cota, mas como ele tinha pago bastante proventos, acabou que eu não saí com perda. Essa foi a minha tática e a minha estratégia pra sair desse fundo sem perder muito a valor de patrimônio, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família e a nossa vida financeira também. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho